Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do Whatsapp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Bora, bora, bora começar. Vamos começar o evento sazonal. Já dei aquele gole de overclock. Vamos ver o que tem aqui primeiro no Super 7. Ó, tem um última GTR, um carro épico, né? Hoje nós vamos pegar o Pio e o Hot Wheels, o Metro, né? Deixa eu ver o que tem na loja aqui. Essa Lambo, os caras estão pagando caro nela. É um carro bom para pegar e vender, né? Aquela Ferrari ali é top. Obrigado pelos mil bits, Lucas. Beleza, vamos fazer os mais fáceis aqui. Tem essa placa de perigo, né? Tem que ser com clássicos. Classe B, vamos ver se nós temos esse carro. Vamos lá, gente. É um tração traseira, tá? Aí tem que tomar cuidado. Ah, não, mas aqui pula de boa 400 metros. De boa! 412. Tem que pegar uma distância. Liga o controle de tração. Esse aqui é o 200 GT da Toyota. Vamos ver qual é o próximo aqui. Olha, a gente tem esse evento aqui, né? O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que passar nesse radar aqui com um brinquedo de pista. Boa tarde, Luca. 10 meses de aniversário para ajudar seu conteúdo de coisa. Hoje está 41 graus. Ô, louco! Portugal está quente hoje, hein? Meu Deus! Concluímos aqui, gente. Obrigado, Eric. Concluímos aqui com a Ferrari. Vamos ver qual que é o próximo aqui. A gente tem essa área de velocidade. Bora! BMW i8, né? Vai, velho! Não pode perder, não. Não pode perder, não. Pode frear muito, não, senão já é, hein? 185. Beleza, BMW i8. Está compartilhada a tunagem. Baixa pela minha Gamertag, que é mais fácil, né? Que fica aparecendo na tela toda hora aí. Cadê o próximo aqui? Agora é as corridas, né? Vamos fazer essa corrida aqui de velocidade. Classe A, supercarros e retrô. Bora entrar aqui no evento. Ó, tem essa ferra aqui compartilhada. E tem um Ford GT que é muito bom na classe A, né? O Forza é competitivo no controle. O estéreo joga no controle também, vocês. O estéreo, o... Super GT. Só que o estéreo, para jogar o Forza, né? Assim, ele joga só aquele período de lançamento, né? Ele já fez tudo, né? Ele está com outros, ele agora está participando de campeonato de Drift, né? Opa, obrigado aí. Mas é controle. O estéreo sempre jogou no controle. Mano, é delícia, cara. Não quer dizer que é ruim e tal, é inferior. Não, mano. É a... Os desenvolvedores do jogo que fizeram o jogo para a galera ter uma experiência legal no controle. Opa, obrigado. Obrigado aí. Valeu, Johnny. Eita lasqueira. Obrigado, viu? Tamo junto. Volante. Obrigado, meu querido. Salve, ai, Mooka. Como está indo com as bombas no sezonal? É, essa ferra aqui até que ela anda bem aqui, né? Tem carro que é bom de campanha, né? Na hora que eu fazer a lista de carros, vou colocar todos os carros que eu fiz com a imagem. Porque, muitas das vezes, o carro é bom em campanha e o cara gosta de jogar a campanha, né? É muito bom, muito bom. Pois é, os caras, assim, Gran Turismo, Fórmula 1, aí volante é legal e tal, mas o Forza, né, até o campeonato mundial, o Forza RC lá, os caras tudo no controle do Xbox lá, e assim, se a comunidade do Forza achasse ruim, o Forza ia adaptar a física pra volante sem dúvida nenhuma, é um negócio que a comunidade gosta, eu gosto também, eu gosto. Eu acho assim, se for pra ser simuladorzão, a gente já tem aí o RC do Forza, a gente já tem aí o iRacing, né, que são simuladores que tem uma pegada bem complexa. Agora, uma pegada mais, assim, casual, entusiasta, né, daquele cara que quer, ah, eu quero correr no burrinho, só que eu quero jogar no controle mesmo, e ter a experiência de um carro a risco e tal, vai, liga o Forza aí e tal, e joga. É, eu acho que o Gran Turismo, ele deveria ter essa pegada também, uma pegada mais pra quem é entusiasta, né, ah, eu não quero ficar aqui me matando aqui não, só quero vir, me divertir e ir embora, acabou. Ô, Johnny, obrigado pelo Prime, Johnny, Arsenal, muito obrigado, Antônio, Caio, Hudson, brigadão, Lucas, obrigado pelos beats, Paloma, brigadão, Edu, brigadão, tá, Edu também, Lucas, muito obrigado, Bubble Bee. Vamos ver qual é o próximo aqui, ó, é, aqui, ó, corrida de rua, classe B, Forza, vamos lá, bora entrar no evento aqui, vamos lá, ó, tem esse carro aqui, né, o Supra, eu não tenho certeza se esse NSX-R tá compartilhado, mas é bom olhar, tem esse 300Z aqui, se eles não tiver, aqueles dá certeza, esse aqui é a certeza que tá compartilhado, e o Trueno também é a certeza que tá, esse aqui também tá compartilhado, hein. Tem um tempão que eu não ando com esse carro, ele é tração dianteira, ó, o aerofólio, o tanto ficou louco, eu não consegui me adaptar com esse carro aqui no online, não, ó o Miata ali, Miata, Vamos lá, o som dele é engraçado, né, ai meu Deus, ih, rapaz, e agora? Vire, 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 e agora lascou, como é que eu vou buscar o primeirão? Como é que eu vou buscar o primeirão? Foi nada, foi nada, você jogou, você jogou. Obrigado, Lucas. Viu que o juiz está marcando tudo E pulou Espetou o juiz, não marcou nada Eu daria amarelo Por simulação Ih, velho, acho que não vai dar não, hein Espera aí, Carlos Acho que não vai dar para buscar, não Nossa, velho, o freio do carro é terrível Sai daí, Miata Nossa, o freio é... Você tem que frear um ano antes Nossa senhora Caraca, que cagada Meu amigo Deu bom ainda, hein Qual que é o próximo agora, gente? Terminamos a corrida Tem um desafio aqui Vamos fazer esse de tirar foto que é easy, né? Desafio de fotos Fotografa um carro musk, moderno Ah, eu sei onde é que é isso aqui É lá naquele negócio de corrida de rua Esse aqui é o de rua? É aqui, ó Esse aqui que é os de corrida de rua, né? É de rua Aqui, ó Vamos lá, ó Festival de corrida de rua Tem até outro ali, ó Esse é o mais easy, é esse, né? O mais easy Vamos ver qual que é o próximo aqui, ó Temos aqui esse aqui, ó É o caça ao tesouro Desafio de caça ao tesouro agora Pelo que eu entendi Tem que ser um Golf em 1983, né? E a gente tem que fazer três estrelas Numa área de velocidade, então Vamos aqui, ó Era pra ele postar o link aí Ô, Jack, obrigado, hein Eu vou usar 156 156, deu certo, hein? Deu certo Aqui, ó Tá aqui, ó Ué, peraí Ele já me mostrou a localização Ele já me mostrou a localization Ai, força Aí tá easy Aqui, gente, ó Faz essa área aqui, ó Eu vou compartilhar o Golf É só passar 156 Só tem que tomar cuidado Que esse Golf, ele tá o capiroto Se você achar outra área de velocidade mais fácil Faça com esse Golf Tem que ser esse Golf aí, tá? Aqui, ó Debaixo da ponte Tá debaixo da ponte Tá bem aqui, ó Debaixo da ponte O Golf que tem que usar é o GTI 1983 Vou compartilhar a tunagem Vamos ver qual que é o próximo aqui Vamos fazer esse Event Lab aqui agora E S1 Vamos entrar aqui pra ver o que que é isso O que que é... Ixi, velho Olha o tamanho da pista Ah, vou com a Lamborghini SVJ Mas tem todos esses carros aqui, ó Todos esses carros E são com a tunagem compartilhada aí Pra galera que tem Bora lá Vamos ver que loucura é essa Olha só É vai o Forza inventando moda É vai o Forza inventando moda Nossa Deveria ter um sistema Pra deixar o... Esses negócios bem alinhados Mano, que loucura é essa? Ih, ah, ah, ah Não, calculou bem demais isso aqui Ah, ah, ah Mano, esse evento aqui Pelo amor de Deus, né? O que que falta agora a gente fazer aqui? Tem jogos, né? Se der eu faço Vamos fazer agora o Forza Tom A gente tem que obter e dirigir esse Buick, né? Vamos pegar o Buick Já adquiri aqui o Buick Esqueci da prova Qual que é o próximo agora? Gente, o próximo aqui, ó A gente tem que fazer um radar de velocidade, tá? Ganhar duas estrelas Vamos fazer esse radar de velocidade aqui Eu tenho que passar 209 A turnagem do Buick tá compartilhada Ó Duas estrelas, né? A turnagem do Buick tá compartilhada Qual que é o próximo aqui? Vencer um evento de corrida de estrada Vamos colocar uma volta nessa pista aqui, ó Entra no evento solo Cria o evento com a categoria do carro Ele tá na classe A Vai em configuração Coloca uma volta só Nível turista Classe A Compartilha Bora Bora lá O Buick atrapalhou a minha corrida Bora É só uma volta só O carro tá com pneu slick, né? Então é tranquilo pra fazer em seguida Não sei se é competitivo no online Não sei se é competitivo no online esse carro Tá compartilhada Tá compartilhada Tá compartilhada Será que é competitivo no online? Eu acho que não Não sei, né? Só sei que ele acelera rápido, né? Olha Ele acelera muito rápido Já testou esse carro aqui, Biel Já acelera muito rápido, né? Ó Vencemos aqui a corrida Qual que é o próximo aqui? Vença um evento de corrida de rua Vamos entrar nesse evento de rua aqui com esse carro Bora lá, bora lá Ê, carneiro Cada um tem um hobby, né? Carneiro gosta de pão Ah, é Maverick A Twitch colocou nós lá na primeira página Hoje Pra apresentar nosso conteúdo pra galera Ih, rapaz Eu podia ter configurado a corrida e tirado Os boots, né? Ó Mesmo com pneu slick Eu não sei se ele é muito bom de manobra não Tô tirando um pouco o pé aqui do acelerador Pra ele entrar bem nas curvas Mas até que ele é bom Vale a pena testá-lo Valeu Bora Eu gosto de corrida de rua desse jeito É Chico Ungunha É Chico Ungunha É o nome dele, Chico Ungunha SP4 Valeu Ué, tem um carro parado ali Vamos lá, vamos lá Vença uma corrida de rua É o evento sazonal Tá easy, né? Tá easy Bora, 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 bora E hoje à noite A partir das... Eu tô querendo abrir a live agora Às nove horas Às vezes mais cedo Porque... Véi, tem que ir jantar, né? Saco vazio Não para em pé Para Você janta às dezoito horas? Menino, dezoito horas eu tô treinando na academia Dezoito horas? Uai Se eu jantar às dezoito horas Dez horas da noite Eu tenho que jantar de novo Ai, não dá conta não, pai Você janta muito cedo É Não Dezoito horas é hora do cafezinho Depois do lanche Às quatro da tarde, né? Terminamos o Forza Tom Vamos fazer a prova Corrida online Ah, olha aí, velho Tem um buique, gente Tem um buique pro evento Ainda bem que tá compartilhada a tunagem O que que é o... Mas só tem pontiac Sai, Bobbi Essa corrida é menha Tomara que o freio desse carro seja bom Nós vamos testar ele agora É uma bomba É uma bomba o freio desse carro Calma, Bobbi Meu pai do céu Vira carro Tem que apertar o freio de mão É um caminhão isso aqui, pô É realmente um caminhão Pelo menos ganha dos boot, né? Pelo menos ganha dos boot Agora, Bobbi Essa categoria aqui não tem punição, né? Quando você encosta na parede Porque o Bobbi, meu Deus Ele vai chegar na linha de chegada sem porta Não é mesmo, Bobbi? Eu tô olhando pra você Nossa, se nós terminarmos antes das duas Dá até que fazer umas corridas, hein? Bora, bora, bora Ah, vou fazer um eliminador Vou fazer um eliminador Um eliminador Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora, Bobbi Eita, lasca O bicho tá Aí, ó Eliminador É da hora, né? O eliminador eu gosto Pegamos aqui o Pio Lembrando, quem comprar overclock me marca lá no Instagram, velho Beleza? Tamo junto aí Terminamos Talvez mais tarde eu faça esse aqui Beleza? É nóis Tchau 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 Tchau